Fala pessoal Neto aqui e mais um vídeo de legenda of dragoon né então vamos lá a gente tem que salvar achando aqui na prisão e vamos lá vamos lá que o negócio vai ser complicado complicado mais ou menos mais ou menos tem coisa que ele não dá para pegar ainda tá então se você já passou por aqui alguma vez e ficou sentindo que ainda vou pegar aquele item e depois mais pra frente a gente revisita ele na prisão e pega depois tá mas se eu deixar passar alguma coisa vocês dizem nos comentários beleza bom aqui chegou da arte nem tá pensando um jeito de entrada e definir né e coincidentemente está chegando uma carroça né que vai tá trazendo suprimentos coisas para vender coisas que encomendas aí para para ele na prisão final né tem soldados são de comida precisam de suprimentos né então vai ser uma boa chance uma coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês que eu fiz do vídeo passado para esse foi que eu já upei o addition do dart tá então o double slash já tá no level 5 que é o máximo daqui ali ó tá então 83 barra tracinho né quer dizer que eu posso usar mil vezes que ele não vai upar mais o máximo é isso aqui e repare que o double slash ele está com 202 por cento da margem o vulcano no level 1 tá com 200 o vulcano também não vai subir muito mas já tá aqui e ele tem três golpes tá então aqui eu já vou aproveitar dessa vantagem do vulcano de ser um pouquinho mais forte que o double slash tá eu recomendo faz lá fora não é por level tá é como eu disse no final do último vídeo você faz por o bicho acha um bicho que aguenta duas três panca duas três double slash e e pratica nem bom e vai acabar o pano um pouco né mas fazer o que aqui guarda né tá tá falando o fugao é que aquele gordão é o comandante aí na prisão e né ele vai inspecionar a carroça tá que a gente tem que fazer bem simples é a hora que vai inspecionar então ele aparece um sinal você aperta o x tá o dart vai se esconder não me pergunte como que isso quer dizer que ele se escondiu mas o dart se escondeu ali e o guarda não vai ver ele e a gente vai aproveitar entrar com essa carroça tá ó tudo bem tudo bem pode ir ok né então vamos lá baixar a ponte acha a ponte aí agora ele entra com ela vai ser entrar bom se ele tivesse entrar dando se bem que daí o guarda ia ver né sei lá sei lá lógica de de jogo não vou discutir só sei só aceita só aceita que é assim e aí que temos uma ceninha né um pouco desnecessária até é que vai ser a cena só da carroça fazendo a curva né fazer o que é a limitação do play o mesmo para ver que o bicho nem vira direito não tem aquela aquele gigado aquele movimento né 32 bits é fogo mas como eu disse não se deixe levar pelo gráfico né o jogo é bom do mesmo jeito o mercante de seu tá se você falar com ele ele vai chamar um guarda tá e depois você conversa com ele de novo ele vende coisas para você mas primeiro vamos por aqui ó por essa passagem zinha de cima à esquerda tá e vamos pegar um baú aqui que é um burnout aqui ó aquele baú que tá aqui em cima não dá para pegar agora tá então deixa ele ali pelo menos que eu saiba não dá só se tiver algum uma passagem secreta aí agora vamos falar que o cara não ó tá aqui ó quem é você a isso aí correndo né ao fim descoberto ele pensou e aí vem um guardinho beleza é bom que daí eu já mostro o vulcano em funcionamento e vocês vão ver que a chance do guarda de me dá um counter é muito grande e o counter é só você apertar o bolinho né que você vai ver o x então vamos lá atacou só um do counter 2 e 3 e aí saiu vulcano tá bem mais forte no 13 de dano né o double slash que estaria arrancando uns 10 por aí então tá bom é por causa do número de hit tá por causa do número de hit e vamos lá fora que a gente vai ter mais a companhia de mais alguns membros do grupo né ou achando e mais um outro personagem que vai entrar para o grupo aí aí a gente finalmente vai começar a fechar uma pt tá carinha falou tudo bem o darth falou que se ele ficar quieto e não mata ele quando o darth não ia matar mesmo né mas sempre vale fazer uma ameaça aí você fala com ele duas vezes ó aí só ok aí ele abre aqui se você quiser que tem a lojinha dele para você comprar só vai ter item normal é o helen sparknet é se pertence é uma uma gesto que o cara até usou agora nessa batalha beleza então vamos lá é indo aqui pra pra esquerda por enquanto não tem nada e dá pra gente fazer tá então deixa a esquerda ali vamos para a direita sobe aqui ó tranquilinho e aqui dá pra você evitar a luta com os guardas os guardas não tiver você consegue passar por eles ó virou de costa vou subir quietinho aqui tá sem chamar atenção eu não tô na parte de cima daquele baú né mas não dá para pegar também temos fora de baú que a gente vai passar só na vontade porque na verdade era para ir pro lado esquerdo e tem um elevador lá que tá quebrado então ele não tá funcionando agora só mais à frente no jogo que aquele levador vai funcionar aqui tem elevador que o caminho tem um save se você quiser salvar agora não vou salvar e aqui dentro tem alguns itens para a gente pegar e eu vale o mesmo esquema se você conseguir passar se o guardinha tiver melhor né se não conseguir você vai ter uma batalha aí ó passei aqui peguei um a me viu já corre vou pegar o outro a outro também já me viu beleza tá mas é dinheiro é acho que eu peguei uma uma armadura mas é a mesma que o dar está usando e já serve para vender eu não sei se os outros personagens vai vir aqui para o que é engraçado dois guardas me cercaram né mas só um que vem na batalha vai entender eu quis facilitar então não vou reclamar né eu só queria mais guarda para me treinar mais o vulcano já queria um país né já fica bom então ela que ainda não tem outro como para trocar então dá para ir devagar vamos lá bom peguei dois itens já né aí tem mais um 15 a ex cada guardinha encostar entendi onde o player ok tchau amigo aí ele fica lá em cima aqui atrás não tem nada ó passar aqui não tem nada então você sai por aqui acho que aqui embaixo tem não tem ali é o baú que estava ali então ai meu filho pega a escada aí e pronto tá então essa sala tem esses três itens uma armadura o dinheiro e o angel prayer que é o item para ressuscitar aí vamos pegar o elevador é um elevador igual esse só que do outro lado lá na primeira sala é ele tá quebrado tá então se você quiser ir por curiosidade mas não tem item tem nada lá bom agora a gente vai entrar aqui e se eu não me engano vai ter uma cena aqui é aqui já vai ter a cena o pessoal se movendo tal né correndo tentando uma gritaria aí porque eles capturaram alguns soldados de base até base o basicamente é esse país que a gente que a gente está né e como eu disse são vários os reinos é pelo menos três principais né e aí alguns deles estão guerra e sempre tem essa essa porcariada nessa soldados aí que se acham deuses né do dos reféns então a foto vai alimentar os monstros com ele e aí o cara fala assim chega de desumilhar né você vai matar mata agora não sei o que e tenta brigar aí com o cara e aí chegou o lavitz né até o cara falou ser lavitz é que é o personagem que vai entrar para o grupo né ele é o capitão da da cavalaria de base né que é da onde esses soldados foram e ele foi capturado também né eu sempre achava que ele vinha salvar não ele na verdade foi capturado e ele quebra a ele consegue escapar da da jaula dele né da prisão dele e ele tenta salvar o soldado aí ele falou que os soldados correrem para ir para o castelo e contar para o rei né mas você viu que o soldadinho chegou e jogou tudo um buraco né então aqueles ali não voltam mais aí aí nesse meio da arte entra no meio também né porque o meio dessa confusão é soldado para cá é soldado para lá né soldado para todo mundo ó e o lavitz acabou com quase todos aí ele briga né mas o dar só não não sou seu inimigo ok né aí ele se apresenta ali fala que ele é o líder da primeira cavalaria do duque de base ok né ele usa lança deu para perceber né e já pela roupa dele você vê que é verde ele é do elemento vento assim como da arte do elemento fogo por ser vermelho tem o lavitz elemento tudo bem então todos os bichos que forem as pedra eu não lembro qual que é o oposto mas acho que é pedra aí eles recebem mais dano do lavitz beleza ou seria água não sei que tem raio também né bom a vida tem já um combo o rap um né é só um golpe igual o double slash rap um tá mas é bem fortinho até o do da arte vai arrancar mais logo que ele é o segundo combo né aí meu filho ah eu dou magia mas magia quero fazer uma batalha rápida limpa entendeu ai ó eu não imagino quatro para quê para que isso vou atacar o outro não deixar o lado de matar aqui ó vai o dois três vulcano meu é fácil cara o date ele o dá acho ele tem uma curva de aprendizado na nos combos dele bem fácil até agora o lavitz se prepara o primeiro tá fácil o segundo médio o terceiro para frente ó ou você aprende você aprende que não tem muito bom mas é um bom mas é um dos melhores combos ele e o dard são tem os combos com mais hits né do do jogo então é muito bom só que uma curva de aprendizado né dificuldade é um pouco mais acentuada no lavitz tudo bem que eu acho que eu tenho os personagens são pior tem menos hits mas o golpe numa hora meio chato o combo é uma coisa que você tem que acostumar fazer né tem que praticar fazer várias vezes porque cada personagem de um jeito cada personagem usa um tipo de arma o que interfere na na velocidade que ele faz que dá o golpe né bom aqui basicamente o lavitz vai oferecer ajuda para o darts para sair daqui aqui aí o darts vai contar que ele vem aqui atrás da chana certo e o o lavitz é e embora sozinho só que ele pensa aqui assim que sair daqui sozinho é difícil tanto para ele quanto puder então se ele ajudar o darts ele vai estar se ajudando porque aí os dois juntos com a menina né ainda ele fala com a garota é aí eles vão sair daqui vão sair daqui mais fácil né estando em grupo do que ele tentar sair daqui sozinho forçar a passagem sozinho tá aí ele pergunta por que que achando é tão importante porque aí fala que é problema do darts falando é que o problema é dele é culpa dele então é isso aí tá falou que vai ajudar então vai ajudar né ó olha lá isso pra mim tá bem né ele falou que é difícil sair daqui sozinho aí ele falou eu me incluo nisso né eu também faço parte dessa parte difícil porque eu sozinho não vou conseguir sair e aí ele fala da garota o que eu resumi ele falou agora né daí o darts fala como você vai confiar em mim não sei o quê e aí ele fala que em situações difíceis né ó é faz a gente é impressionante impressão se impressionar e confiar mais fácil né ele falou você guardou as minhas costas alguma coisa assim né então vamos lá vamos juntos chega de blá 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 ok beleza aqui tem uma cela vamos ver se tem alguma coisa que agora nas células tem itens tá é essa aqui não tem nada só tem um corpinho ok né o cara morreu virou até caveira ali vambora aí aqui ó cuidado com o guardinha tchau vou pela esquerda tá é um circo qualquer lado que você for opa não só não pode abrir com os guardinhas qualquer lado que você for é você vai acabar depois dando a volta chegando no mesmo lugar aqui tem um baú com Sparknet beleza Sparknet é a mágica que o cara usou tranquilo né também de múltiplo você pode apertar o botão lá para soltar mais hit ficar mais forte é do elemento raio ó tem um cara que você pode conversar com os prisioneiros tá só que eles vão falar com bombeira tipo ah é tô com medo frugel bem vindo não sei o quê ó 20 20 gold 20 gold é começo de jogo né 20 gold mas é o quê vamos mais uma tela para o lado e vai ter vai ter nada cheguei na parte da da entrada e trombeiro com o guarda porque é a cestinha ficou na minha frente eu não vi eu achei que eu tava saindo guarda tava entrando vai ter problema tem problema o labitz precisa dar uma treinada né o problema que o dart mata numa só né ó ó lá vai lá 20 quanto mais você acertar mais fácil o bom de um combo de um hit só é que você não sofre o contra-ataque tá e essa é uma dificuldade dos combos com muitos como eu disse o labitz e dart são os que tem os maiores combos do jogo né então a chance de você ser contra-atacado é muito grande do vulcano você viu que já tem contra-ataque no quando chegar os combo aí com seis sete hits aí o negócio vai complicar mesmo e aí porque quatro cara foi perder tempo por quatro vezes vai toma vai embora ó contra-atacou toma 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 problema de você receber o contra-ataque é um daninho alto viu não é um daninho muito muito bom tomar não então é bom treinar e o como eu sei que eu tô batendo sempre na mesma tecla mas é que é começo eu sei que tem gente que tá começando jogar né então então negócio me perguntaram se que a xana vai entrar no grupo né se melhora mais pra frente e eu tenho uma má notícia ela não melhora mais pra frente tá ela não melhora pelo menos não em questão de ataque mas o ela ganha umas outras coisinhas que todo mundo vai ganhar né é mas ela ganha uns especial lá que para ela é bom é bom é bom ter ela no grupo tá então fica a dica aí tem que ter achando no grupo ó ó ó ó ó ó ó quase que eu erro contra-ataque eu errasse contra-ataque ia ficar feio mas mentira né ficaram mas né é chato em chefe chefe quando estão muito contra-ataque é aí fica chato e aí começa a trabalhar bom tá perto de salvar a menina ó cara desceu né que a outra coisinha porque não tava aqui antes ele desceu com outro elevador e já dá pra ir nessa porta da direita é onde a xana tá mas tá trancado então nem vou ali não vou sim eu sei que eu não lembro se tem que ficar na porta ó eu vou ficar na porta trancado blá 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 beleza e o guarda é guarda sai pra lá uhul de olé no guarda e daí olé no guarda aí você vai chegar aqui e tá cheio de soldado tá vendo não se você tentar subir e o lábio não vai deixar aí você só por aqui ó por esse cantinho aqui né dá a volta aqui em cima aí eles vão parar aqui em cima para pensar o que eles vão fazer né que é uma sala com guardas é com muitos guardas né que tem até um excesso aí e o dart acha um negocinho brilhando que é uma chave aqui ó lá será que a chave da da cela da da chana deve ser deve ser então já colocou teu nome na chave chave da da cela da chana ok é muito engraçado porque tá tá bom não vou comentar vambora vambora voltar lá naquela a porta tá fechada ó meu filho volta aí aqui também só na outra vez que passar aqui em Helena prison tá então vai demorar acredite vai demorar para voltar aqui mas uma hora volta ó abriu a portinha e também tem algumas coisas aqui né tem a cela com baú coisa e tal mas o principal opa vambora eu fico falando vai que guardia me pega ali o principal vai ser aqui onde a gente vai libertar não não é que não achei que era aqui a não dela tem guarda na frente verdade então 20 gold aqui né o dela é a próxima tem uns guardinha na frente verdade não ó ó tá não consegui tá tentando atravessar a ponte o bicho ali mas o meu controle me trolhou então vamos lá né mas uma batalhinha três bichos só tranquilo tá sendo até que bem bem rápido achei que ia demorar mais em Helena prison mas acho que tá sendo bem rápido até eu não sei não tô vendo tanto de vídeo mas tá tranquilo né vocês aguentam um pouquinho mais né tem gente que reclamou lá nos primeiros é só só 10 minutinhos então tá aí né reclamou que eu digo no bom sentido tá gente eu eu gosto quando vocês vocês pedem por mais um dia que às vezes não tá quando dá eu faço um pouquinho maior como não dá quando vai ficar muita coisa embolada aí já é melhor separar e eu acho que socorro essa batalha dá até para cortar porque é três vezes a gente não tem uma batalha e até que o bicho errado é tudo bem e se a gente vai atacar do outro né aí lá você matava acabar vai dar nessa rodada né mas eu sou um gênio eu sou um gênio vai vai atacar lá pelo menos a vida vai treinar um pouquinho rápido lembrando que para passar do level 1 para o o level 2 são 20 depois né na verdade 20 em 20 né depois é 40 60 e por fim 80 80 vezes você tem que fazer o como é mais para frente tem uns anéis lá que que pega ele faz o combo automático só que ele reduz o dano do combo então aí vai depender de você né se você já tiver acostumado tiver aprendido fazer o combo é mais vantagem você continuar fazendo manualmente se você achar difícil fazer aquele combo aí põe o anel ele faz sozinho vai automático mas o dano cai pela metade bom agora é sala a a cela da chama agora não tem como que a gente vai ter até os guarda aí na frente que tem gente então vamos lá ó mesmo batalha e aí é quatro vezes a mesma batalha meu filho acredito é batalha diferente não tô dando ctrl c e ctrl v mas é que repete meu e às vezes repete às vezes não né ó meu filho nossa todo mundo quer atacar agora tá bom já foi já ó você já era olá e aí eu falo você já era e é e é o problema aí aí o negócio ia ficar triste e lá e agora agora eu vou ser esperto né ou não né primeiro bicho vai atacar E aí o cara é pelo menos essa vez ele atacar colavix e é não foi muita coisa também né não tem muito fazer essa essa bombinha aí e aí a hora da arte vou atacar esse aqui isso aí bonito e aí é que um dos neurônios funciona e aí ó e agora termina com o harpoon beleza e a achando ela vai usar ar tá é acho que parece que muita gente não gosta é porque ele vai dar um hit só só que o arco ele tem um dano razoável se você for pensar né que ela dá um hit só e ela dá quase que um hit um combo às vezes e tem um arco especial também que você pega mais para frente que ele ataca todos os inimigos só que reduz um pouco dano né mas tá bom já serve já serve é um consolo é um consolo vai 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 pensando assim ó achando um arco romântico encontro os amiguinhos de infância os irmãozinhos vem resgatar você ó ficou sem palavras chama ficou muda e aí ela fala que ele mudou né nesses anos que é eu acho que expliquei no vídeo passado o da arte saiu da vila alguns anos para ir buscar uma coisa lá na vila é a vila natal dele né e a quando estava voltando deu todo aquele rebu que a gente viu no outro no outro no outro episódio né que a vila foi atacada sequestraram a chana é tudo aquilo lá bem na hora que o cara estava chegando então vamos lá e o lábito desesperado falando vamos logo que o guarda está chegando vamos logo que tem guarda chegando né o cara morre corta clima ali ó vou logo que o guarda está chegando pronto passou aí mesmo assim vai ter guarda não tem jeito aí vai ser a nossa última luta sol dart e lavix que se você reparou já tem um arco ali do cantinho e aquele ali justamente o primeiro arco que ela vai pegar né e aí a chana é elemento luz tá então um monstro que for tipo trevas ela dá mais dano por enquanto não tem muito mas mais para frente ela vai mais para frente ela vai dar mais dano do que os outros justamente por causa dessa essa diferente elemento bom da arte vai ver esse aqui né vamos pensar um pouquinho agora vamos começar a usar os neurônios para matar mais rápido esses bichos ó 17 você vê como que um combo do level 1 para o level 2 vai diferença né o lábito arranca 7 mas é que o dele tá level 1 mas e é o primeiro combo mas o do dar tá arrancando 17 se fosse o um combo o personagem não tanto mas o combo faz uma boa diferença assim então vale a pena você catar os inimigos mesmo que seja fraquinho vai lá faz o combo que é por número de vezes de hit vai lá e o combo para a próxima missão eu acho que agora até passar aqui acho que vai demorar até pular bits e também o dart ganhar outro então é não tem tanta necessidade você correr para o par mas o do dar já fiz questão para já adiantar estou bem não sei o que é você pode comemorar mais tarde né não estamos no meio do negócio do inimigo aqui para ficar com esse trolo aí com essa conversinha né então vamos lá e aí achando a fala que ela já cresceu ela tem 18 anos ela é uma mulher ela agora é uma mulher e que ela quer lutar também ó pegou o arquinho ali agora é gg né ela habitam a dar o apoio para ela uma mulher do comum não sobreviveria a esse inferno e continuaria assim calma e tranquila como ela tá né já teria ficado loucona eu teria surtado no meio desse inferno que é Helena prisão então vamos lá né Helena prisão é quase um casamento né o cara tá preso e né só se lascando agora o frugel o frugel gordinho ao cara foi o cara que foi da notícia se ferrou né cara que foi da a notícia se ferrou falou que o cara o soldado lá quebrou a conseguiu fugir o tem um cara com armadura vermelha que foi buscar a menina ou seja se lascou né fera e o frugel não vai perdoar né adeus vai para o limbo a desculpa aí tosse tinha que multar rapidinho tosse que foi triste ó então tá aí esperando né vai lá pegar que tem que pegar minha porque o imperador doa mandou trazer a menina de volta então ele até fala aqui né o cara de armadura era para ter um ar maior né o cara de vermelho eu vou atingir o esse vermelho com o vermelho do seu sangue ok e que medo e tamo aí agora tem que voltar né entrei lugar certo entrei o último baúzinho aqui tem 20 gold ok vamos ali pegamos 60 gold de 20 em 20 eu só dá uma olhadinha na nossa amiga aqui é ó aquela armadura que a gente pegou lá lá atrás é para ela tá vendo aumentar a defesa dela então beleza já fica mais fácil bem que não é tão difícil mesmo assim mas o personagem aguentando mais né mais pancado já é melhor até porque ela bem fraquinha coitado e agora é só fazer o caminho de volta ó saiu aqui vamos descer opa eu errei o caminho errei o botão é para ter ido para a esquerda foi para direito ó vem aqui pega o elevador de volta e aí ali embaixo a gente pega o outro elevador né e vai lá para entrada onde tudo começou e lá vai ter uma luta de chefe se você quiser você já pode salvar aqui tá eu não vou salvar vou assim mesmo deixa eu só dar uma olhada no HP do pessoal como que tá 109 ah tá de boa tá então vai ter a luta de chefe aqui e depois disso já fuga da prisão e aí acabou se quiser pode comprar item aqui ó no carinha de novo tá aqui em cima agora né ó o gordinho gordinho e olha foi lá aí olhou tchau eu adoro trolar esses gordinho cara adoro mas no fantasy também eu gostava fazer isso mas no Legend of Dragon dá um gostinho a mais ah então você é o cara de vermelho que veio que tá com a princesa gosta da princesa ok vamos lá né vamos lá vamos enfrentar o gordinho né não é fácil tá é difícil não aí tudo aquele blá 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 né você assusta as pessoas do país você faz mal você é do mal né você atacou séries aí fala assim não não ataquei mas eu dei a ordem para atacar né e para buscar a menina porque o imperador do tá querendo falar com a menina tá querendo essa menina e daí daí ele fala assim a dar uma chance também de de aniquilar séries já aproveitei ok aí o dart vai com tudo né imperdoável ok então vamos para briga mostra para ele no punho que é imperdoável e aí aqui é bem simples ele vai ele vai estar sozinho no começo ah não 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 tá bom já tá com dois guardas tá aí então ele tá com os dois guardinhas quando você matar esses dois guardinhas ele fica alguns turnos sozinho né e depois ele vai chamar é os outros guardas um pouco mais forte tá o que você tem tomar cuidado esses outros guardas que eles chamam é um pouquinho mais forte e quando você mata eles eles usam uma magia tá que pega nos três então tenta deixar o o hp dos seus personagens um pouquinho mais um danado apertou aperta o botão nossa com um o rancor eu falei nosso cara o pô magia né não com meu deus e toma vai pro inferno e aí gente no saco aí que eu achando o negócio é o seguinte você atacar ela vai dar um hit tá é um hit bom o negócio com ela é você usar tá é magia eu vou usar o burnout tá que tem cinco ali os outros tem um de cada então vou guardar os outros vou usar o bar não não usa magia de terra tá magia de terra não é muito bom nele que ele é elemento terra vai 232 ok ó 30 de dano já ajudou e aí usou para o agora complicou porque o ataque dele aumentou e a defesa também tá mas então mas não não tem problema não vai com calma vai dando os golpes vai fazendo os addition que é tranquilo e não vou atacar com você não você vai usar magia de novo aí achando ataca várias vezes né então bom de usar a magia com ela é isso vamos lá vamos tentar de novo opa vai vai é esse não foi tão bom 228 ó deu 13 se bem que agora já tava com o buff né e o lavitz vamos ver se o lavitz tem vantagem com ele não não tem então só não é vento contra terra ou se for época do banco né não sei ó chamou os guardinha esses ninja estranhos sei lá e aí o seguinte aí compensa mais você atacar com a chama dá um golpe né dá um golpe e atacar com o dart tá o lavitz quisesse pode atacar continuar atacando o gordo ou você ataca o outro guardinha vai arrancando lá e freio acho que matou a matou então agora ele usa uma contra-ataque né o ataque final e arranca um pouquinho de dano ó arrancar mais o lavitz porque alimenta o fogo né e aí ela vem só um pouco mais de dano então vou usar um velho em poxa aqui que é para o lavitz não ficar tão ferrado e aí com o dart e a chana eu mato o outro se você demorar ele chama os guardinha de novo tá mas só se demorar muito e aí mas né vai que às vezes você tá com leve mais baixo nossa na cara e essa pedrada do eu tá então vai que você tá com leve mais baixo vai que tem algum problema aí você erro adição né alguma coisa assim acaba demorando um pouco mais a batalha então ele pode chamar esses guardinha de novo tá então não se não se assuste mas é tranquilo depois você mata eles uma vez você junto com muito no frugal ali que é GG ó pode atacar normal com a chana nele ó dois tá não vou atacar normal vou usar magia se bem que você viu que o o hp dele quando a setinha vai em cima dele e já tá amarela né então quer dizer que ele já tá com metade da vida então é só continuar pressionando e daqui a pouco ele vai e eu dou um ataque se dá um ataque também como assim tem velocidade da luz agora para carregar o seu time aí então toma um dois três o vulcão na sua cara passou o efeito do do power dele passou que o o o o o ataque do dart voltou ao normal então acho que dá para matar até nesse aqui ó vamos ver vai 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 aí 230 e 29 de dano morreu e eu faço assim não tem dificuldade na segunda vez que a gente enfrentar ele vai ter dificuldade mas dessa vez não tem não eu dei spoiler mas é isso aí ó ganhou um acessório night shield é um acessório que vai aumentar a defesa né e quatro hailing potions fora a experiência aos dois o paro ali achando aí o lá viz o palavra já ganhou espinho quem ok quando eu pa o harpoon aí eu eu começo a usar o espelho quem mas tem chão e tem chão ele para fazer e aí e aí o gordão caiu caiu sentado não aguentou aguentou as pancadas aí o pessoal vai pegar os cavalos aqui ó aproveitar né e o burro largou o portão aberto ou a porta da prisão né então o cara só vai pegar o cavalo e sair fora você esse general é um palerma é um polenta por assim dizer então o o dart e o e a chama sai né aí ele manda erguei a ponte agora você manda erguei a ponte viu que tinha que estar com essa ponte fechada faz tempo né e saiu beleza então o grupo escapou né de Helena a gente conseguiu entrar ele na prisão fazer o que tinha que fazer salvar a chana e vamos e fugir tá aí aqui ele vai mandar os guardas e tal e aí aparece aquele cara de capa de novo né o cara lá da capa preta aparece ele e aí o fundo né tenta se desculpar fala que vai mandar o soldado atrás e fala se você não mandasse se você não servisse ainda para alguma coisa você já estaria morto né ele ficar puto da ele porque ele gosta de tratar os outros mal mas quando tratam ele assim ele fica doidão e aí o cara até comenta aqui ó aqui tudo saiu como ele planejou né sim é eles não sabem mas eles estão na palma da minha mão ou seja tudo que a gente fez de vir aqui salvar a menina sair tal tudo isso segundo o que o cara ali tá dizendo ele planejou beleza é isso aí pessoal vou encerrar o vídeo aqui não esquece de deixar o seu gostei se você gostou se não gostei se você não gostou adiciona o vídeo sobre esse plano de divulgação comentar o que você achou eu acho que eu consegui pegar tudo usa para pegar agora se você souber de alguma coisa bota nos comentários também tá é isso aí até o próximo a esse óbvio se você for novo no canal se inscreve até o próximo valeu e falou